Mas agora eu quero que você veja essa matéria que o Vermelho, apresentador do programa TV Sertão, fez no balé para adultos. Você sabe que balé não é só para criança hoje em dia, né? Balé é para gente grande também, você sabia? Dá uma olhada, roda aí. Oi, Lu Oliveira, estamos aqui para mais uma matéria um pouco diferente, numa escola de balé, balé clássico. E a gente veio porque chamou a atenção o fato de ter uma turma só de adultos que fazem o balé. Inclusive, vou falar com a professora Tatiana aqui para saber como é que funciona essa aula de balé para adultos. Tudo bem, professor? Dá licença um pouquinho, tudo bem? Tudo bem, tudo só. Essa aula aqui é só para adultos? Essa aula é só para adultos. É balé clássico adulto. A partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, para cima. Tem que ser de 30 para cima, né? Isso. E vocês trabalham com crianças também, Londres? Sim, a gente trabalha com crianças também, a partir desde um aninho. E a gente tem várias turmas, dividido todas por idades. E como é que foi a iniciativa de trabalhar com os adultos? A gente teve muita procura, porque era o sonho de toda bailarina fazer... Não pôde, às vezes, fazer quando era pequena e aí quiseram realizar sonhos. Às vezes, umas realizam sonhos nas crianças, nas filhas, e outras realizaram nelas mesmas. E quando elas viram que tinha turma de adultos aqui em Londrina, que elas poderiam participar, aí foi uma realização pessoal. Algumas já fez com a criança, parou e voltou a fazer? Tem, tem algumas que sim. Tem algumas que sim, tem outras que não, que começaram do zero mesmo. O que é o balé, professora? Balé clássico, para adultos, é uma atividade diferente. A gente usa a técnica do balé clássico, mas para essa turma de adultos, elas não têm interesse em ser a primeira bailarina. Então, elas estão fazendo como uma atividade física, algo que gera prazer, que gera saúde e que não deixa de se formar uma bailarina também. Você acha que eu também posso fazer aula ou não? Claro, pode sim. É só a gente arranjar uma roupa mais adequada. Uma roupa? É, uma roupa pode ser. Não dá para fazer de calça jeans assim, camisa de xadrez? Não, fica um pouco complicado, né? Ó, Lu, eu vou... O que a gente não faz para ganhar 200 mil reais por mês, né, Lu? Eu vou botar a roupa, então, vou fazer um pouquinho da aula de balé com elas aqui. Olha, Lu Oliveira, eu esperava não passar por isso hoje, viu? Não sei se é tanto amor, assim, pela profissão, se é meio que perdeu o emprego mesmo, viu? Professora, agora eu estou no estilo de fazer uma aula. Agora você pode fazer uma aula junto com as alunas. Não fala ali nada, que é com os pezinhos de bico no chão, né, que é? Na pontinha. Falar em pontinha do pé, as meninas do vestiário e do camarim falaram que eu tenho colo de pé. Colo de pé, isso aí. Porque tem boas bailarinas, tem colo de pé. Então leva o cheio, então. Você já tem uma boa tendência. Eu vou tirar logo essa roupa aqui para não acostumar, né? Vamos fazer aula, então, Zaque? Vamos fazer aula. Vamos lá, meninada. Vocês me auxiliam, que eu não sei não, hein? Sacanagem, hein, Lu? Professora, eu estou observando aqui que o balé exige bastante alongamento, né? Sim, exige um pouco de alongamento, sim. Você sabe que quando eu vou fazer alongamento, eu estico a perna direita e vai creque. Eu estico a esquerda e vai creque. Eu estico o braço direito e vai creque. O direito e vai creque. Eu acho que eu estou, depois de velho, ficando crocante. Tá crocante. Tá, bem crocante mesmo. Vamos ver, então, quais são os primeiros passos para aprender? Vamos lá. Vamos para a barra? Vai. Professor, dá para perceber que estou meio travado, né? Não, não está, não. Será? Não, eu começo assim mesmo. O começo é um pouquinho difícil, mas a gente vai trabalhar isso. Ah, é? Será que eu vou voltar para cá, então? Então, o que você achou da postura? Meio desajeitado, né? Não, não. O começo, tudo que a gente faz é um pouco mais difícil, né? Mas você consegue, você leva jeito. Eu levo jeito? Meu Deus do céu. Cadê essa menina? Vem para cá. Quem quer falar comigo aqui? Vem. Vem cá, você. Como é que você chama? Amanda. Amanda, você observou que eu estava aí no meio. Eu vi que vocês deram bastante risada. Eu não levo jeito para coisa, não? Não, acho que tem potencial, sim. Se treinar bastante, né? Todo mundo consegue. Vocês também? Eu acho que independe de você ter jeito ou não. Se você quiser o suficiente, treinar o suficiente. Tá legal, então? Sim, com certeza. Paulo Oliveira, agradeço aqui o carinho das meninas, da professora. Mas eu acho que eu vou tirar logo essa roupa aqui, porque vai que eu acostumo com isso aqui, né? Valeu. André, você me paga, viu? Tchau, tchau. Mas ficou bonita, né, Vermelha? Um vídeo para essa turma linda de bailarinas aí, Vermelho. Muito obrigada, viu? Isso prova que exercício físico é em qualquer idade e esporte é em qualquer idade e balé é em qualquer idade também, não é?